Música Fala aí, bom bonito, aqui é o Malandro202, trazendo aqui pra vocês no nosso canal mais uma gameplay com certeza mais do que é, porque aí dessa vez meu povo estamos aqui... Falou minha voz... Estamos aqui de volta na nossa série de The Sims 4 pra vocês, onde no nosso último episódio, caso você não tenha visto além de platinarmos a vida de D.Va, conseguimos, talvez, já na sua energia grávida, certo? Então se você não viu, corre lá pra ver aqui embaixo na descrição, tá o link com todos os episódios da série de The Sims 4 pra vocês, certo? E galera, no último episódio também eu pedi pra que vocês fizessem casas, mansões, para a nossa família se mudar porque afinal, cansamos desse lugar aqui, né? Começamos aqui, vocês lembram? Bairrozinho pobre, a casa foi essa Depois a gente mudou pra uma casa que eu não sei onde ela tá Depois a gente fez essa Depois a gente mudou pra outra casa aqui Mudamos pra cá E agora a gente vai mudar pro bairro Ostentation Que só tem duas casas Bairro Ostentation, certo? Então galera, escolhi uma casa aqui Muito linda Foi feita pela Bruna Adam É essa casa aqui, ó Não, eu vou mostrar pra você com mais detalhes mais pra frente E todas que eu marquei aqui São casas que me interessaram, que ficaram lindas Então muito obrigada a você que perdeu um tempo fazendo a casa e tudo mais E peço desculpa por não ter escolhido a sua Certo? Então galera, vamos lá Vamos lá Ai, tossi Porque a gente vai Aqui, ó Peraí Mudar família ou grupo A gente vai mudar pra cá Vamos manter a mobília Vamos vender a mobília Mentira que eu não tenho dinheiro pra vir pra casa Mentira que eu não tenho dinheiro Mentira 240 mil Ó Ó Ó, como assim eu não tenho dinheiro? Como Como assim eu não tenho dinheiro? Não, não, não Pera Que eu já tava toda empolgada Pra mudar de casa Não, fiquei chateada Fiquei chateada agora Que eu já tava com tudo preparado Faltava 38 mil, é isso? Bolada Ao extremo Porque eu tava louca pra mudar Ia ser lindo Ia ser maravilhoso Mas pelo jeito Não irá acontecer Nesse episódio não Mas no próximo Talvez a gente consiga E eu lembro que tá Tá no prazo Melhor, tá no preço Que eu falei pra vocês fazerem Se eu não me engano Eu falei 250 mil Né? Podem fazer casa No valor de 250 mil Mas pelo jeito Tá faltando algumas coisinhas Aqui então Pra gente Então Janetão Janetão está bem Janetão vem pintar Porque a gente precisa de dinheiro Janetão Você vai vir aqui pintar Uma pintura abstrata Grande Vai descer o pincel Nesse rolê Porque a gente precisa de dinheiro Pra mudar pra casa nova Eu realmente achei Que a gente tinha dinheiro Estava confiante Que tínhamos esse dinheiro Pra poder mudar Pra casa nova Mas aparentemente Não temos Então o Janetão Vai ficar aí pintando Vai Pintar Discutir a teoria das cores E vamos vender Vamos ver se a gente consegue No episódio de hoje Juntar o dinheiro necessário Que a gente precisa Pra mudar de casa A gente precisa de 38 mil Então a gente precisa de 150 mil Se milhões Podemos assim dizer Que que é isso O Valentão Recentemente a estrela do time Anda incomodando E mandando demais em Celso Isso está se tornando irritante demais Ele deve partir para o confronto Ou aguentar firme Firme Vai aguentar firme Celso resolve aguentar as bobagens E fica com humor muito ruim Ai desculpa gente Eu achei que Sei lá Ia ser recompensada Pela paciência Ou coisa do tipo Mas pelo jeito não foi Nem tudo na vida É como a gente quer né Mas então tá Janetão tá ali Preparando Georgezinho como sempre Tá aqui firme e forte Na idade né O Georgezinho O imortal Opa peraí que ela terminou Vem aqui vender Vender para a galeria de arte Esse quadro é novo hein Esse quadro é inédito Eu pelo menos nunca vi A Janetão pintando esse daí E ó 4 mil Muito bem Janetão Agora faz uma pintura confiante aí O Celso chegou Ele tá bolado Intimidado Celso tá Tá bolado Tá chateado E até o momento Nenhum indício De Janetão Tá buchada Né Nenhum indício De que ela está Grávida Será que eu vou ter que fazer O neném de novo Bom Vamos Vamos O que aconteceu cara Ele não consegue Ai Olha só o que eu falei Só o que eu falei Tá grávida Tá buchada gente Fiquei meia hora Ai que lindo Janetão Peraí Parabéns Janete Sai esperando o bebê A família vai receber Um novo integrante Que lindo Bater papo com o Celso Não termina a pintura Tá cretina Você acha que é assim A gente tá focada A gente vai sair dessa casa Tem um neném vindo Tem um baby a caminho A gente precisa de um lugar Melhor pra essa criança Né E essa casa aqui Caindo aos pedaços Não tá dando não Casa suja Opa Obra-prima Obra-prima Vamos vender a obra-prima Para a galeria de arte Por quanto Por 7 mil Mano Vou bater isso aqui Antes que eu achei Que ia bater Vou mudar Nesse episódio aqui mesmo Peraí que eu vou até Reparar aqui Fazer como uma campinha Porque eu tô ostentando Que eu tô ganhando dinheiro Tô tozica Tô to to Tô top Certo Então galera Vamos botar a janetão Pra comer alguma coisa Que elas estão com fome Comer jantar Pra comer uma pasta primavera E tá todo mundo dormindo Bom Então vou deixar elas nos trinks Vou juntar grana E vamos ver se a gente muda de casa Ainda nesse episódio Torce aí Faz a macumbinha Faz a macumbinha Se você não fizer A gente não vai Então faz assim Tô de olho em você Essa moça invadiu minha casa Eu não faço ideia De quem ela é Deixa eu ver se não é Ah é diarista Gente É verdade Eu tinha contratado diarista Te esqueci disso Certo Então galera É o seguinte Pelo jeito Pelo que eu estou vendo Pelo que eu estou sentindo No meu coração Na minha alminha A gente não vai conseguir Mudar hoje Hoje No episódio de hoje Já tô vendo que não vai dar Tô chateada por isso Porque outra coisa Chegou as contas As contas estão altas Tá 3 mil E isso vai Vai complicar um pouquinho Também Mas a não ser que a janetão Venda outros quadros O valor lá de 7 mil Que ela vendeu Vamos fazer mais uma Pintura abstrata Que a abstrata Eu vi É a que dá mais dinheiro Mas assim Se a janetão Não vender Um quadro Tipo por exemplo Agora No valor de 7 mil Ou por aí A gente não vai conseguir mudar Não iremos conseguir mudar Certo E cara A gente precisa mudar Antes do neném nascer Tem que ser Antes do neném nascer Ela tá no segundo trimestre Ah pelo amor de Deus Terceiro trimestre Em 3 horas What the fuck Falta bebida É hora do jogo Mas o lote de energéticos Não chegou Celso deve servir água Ou improvisar Vai servir água mano Aqui ó Água é sempre importante A gente fez isso Acho que com o Georgezinho O Georgezinho Ele tava nessa mesma Profissão E a gente já passou Por essa situação aí Então janetão Senta o pincel nessa tela E vamos vender isso aí Por muito dinheiro Pelo amor de Jesus Do céu Porque a gente precisa Mudar de casa ainda hoje Vender para a galeria de arte Vamos só vender 1.400 Meia assim bolada E galera Seguinte Bom Como vocês sabem No último episódio A gente bateu A aspiração da diva Ou seja Temos um número alto aqui De coisas Pra estar sendo feita De pontos Para estarem sendo usados E a gente podia ver De colocar uma outra Aspiração pra ela Casável Ser namorada Tornar-se uma adulta Casar-se com Amizade eterna Ganhar prata Em dois encontros Com cônjuge E atingir relacionamento De alma gêmea Com cônjuge Eu acho que esse aqui Não é a cara da diva A gente pode tentar Outra coisa Conhecimento Mansão Pode ser Ter uma casa No valor desse aqui Ter uma casa No valor de 100 mil Comprar 5 mil Em paisagismo Ter uma casa No valor de 200 Ter uma casa No valor de 300 Vamos pegar esse aqui Pra ganhar ponto de graça Né Ter 15 obras de arte Vamos comprar Mais obra de arte Isso aqui até que tá bom É bom que a gente Vai ganhando ponto extra Né A gente vai ganhando ponto extra E isso Facilita pra nossa vida Assim que a janetão Também É Como é que fala Assim que a janetão Bater Essa 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 aspiração Vou pegar essa Da casa também Então assim A diva agora Saiu da periguetice E tá querendo Casões Casarões Que é tudo pra vida dela Então vamos comprar Mais obra de arte Vamos comprar mais alguma Não, não vou comprar não Porque a gente tá juntando dinheiro Assim que a gente mudar de casa Talvez a gente consiga Bater Esse lance aí De ter mais obras de arte Blá, blá, blá Whisca, sachê Olha o dinheiro tá entrando O dinheiro tá entrando O janetão O janetão Be ready Porque você tem que pintar uns quadros Aqui pra gente ganhar uma grana Ou melhor Vamos ver se a gente já Não consegue mudar já Vamos dar uma Olhada aqui Ah Aqui Mudar Família Grupo Vamos ver se a gente já Não consegue mudar Ficaria muito feliz Caso a gente já conseguisse Então cancela esse aqui Cansado esse aqui Vamos ver Quanto de din din Falta pra gente Espero sinceramente Que a gente já consiga Eu tô ansiosa Cara Quero entrar na casa nova Tem um quarto de bebê Que eu tava vendo Tudo mais Ó Manter a imobiliada Não A gente quer que Manter a imobiliada E aqui a gente Não Ah não Essa aqui Vende imobília Essa aqui tem que ser Imobiliada Falta 17 mil 17 mil Ai Que agonia Eu queria mudar já Demolir lote Não dá Sem imobília Sobra dinheiro Mas é que a casa Tava imobiliada Tão bonitinha Tava tão bonitinha Mas tudo bem Não dá pra mudar Então vou focar aqui Mais uma vez Novamente Em Janetão Pintando esses quadros Porque a gente vai Mudar no episódio de hoje E se a gente não mudar No episódio de hoje Pode me chamar de João Mudo meu nome Pra João Espero que eu consiga Alerta Alerta Janetão Adentrou No terceiro trimestre E pode dar a luz A qualquer momento Senhoras e senhores Isso aqui é perigoso Isso aqui Isso aqui é É perigoso Vamos vender para um colecionador Ai não Não é colecionador Tinha que ter vendido Pra galeria de arte Perdi dinheiro Agora Oh meu Deus O céu Peraí Peraí Que eu tive uma ideia Tive uma ideia Eu vou comprar Eu vou comprar aqui Aquela poçãozinha Que faz com que ela fique Tudo 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 bem Quanto é que é isso aqui Sou vinte de modificadores Não Não é isso aqui Que eu quero não Qual que é o nome Juventude não Também Eu quero aqui Deixa ela toda bem Magreza instantânea Também não Ai meu Deus Onde é que está Poção feliz Poção Não Cadê cara Eu quero Sempre bem vinda Não Sou vinte Não Magreza Eu quero que ela fique Não Eu não quero modificador De humor negativo Eu quero que ela É Todos os Os coisos dela Fiquem verdinho Que eu não sei Qual que é o nome da poção Qual que é o nome da poção Poção Amadora Conceitrada Feliz Higiene Instantânea É Grande contadora de história Alivadora veloz Observadora Tá Já vi que eu não vou conseguir achar Porque aí eu já botava ela Pra ficar pintando freneticamente E blá 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 Escaça cheia Ao invés de ela ficar Perdendo tempo dormindo Porque perder tempo Gente Dormir é perca de tempo Na verdade é muito bom É bom Mas se você não tivesse dormindo Você poderia estar fazendo Tanta outra coisa na sua vida Você sabia que se você dormir Oito horas por dia Você vai pelo menos Passar vinte anos Literalmente Da sua vida dormindo Você sabia disso? Você sabia disso? Se você viver Se eu não me engano Se você viver até os sessenta anos Alguma coisa assim Vinte da sua vida Você pode ter certeza Que foram dormindo É Tipo A gente passa tanto tempo dormindo Que se você viver até sessenta anos Vinte da sua vida Foram dormindo É É chocante É chocante Mas tudo bem Genetão Temos que ficar alerta Porque daqui a pouco Ela vai dar a luz Certo? Então calma aí Vamos reparar Essa Vamos substituir Não mulher Eita E trabalhar Que maneira é trabalhar? Que maneira é trabalhar? Tu vai dar a luz A qualquer momento Tá querendo trabalhar Pra quê mulher? Pra quê? Jesus Você precisa Opa Eu tenho vinte e quatro horas Pra pagar minhas contas Eu não quero pagar as contas Sabe por que eu não quero pagar as contas? Porque se eu pagar as contas Eu vou perder o dinheiro E esse dinheiro de pagar as contas Eu posso usar pra mudar de casa Então eu não vou pagar as contas ainda Eu vou ver se nesse episódio Eu consigo mudar Pra não pagar as contas Né? Tipo assim A gente muda e não paga as contas Aí guarda o dinheiro das contas Não sei se vocês estão me entendendo No lance das contas Mas tudo bem Genetão Por que você foi nadar mulher? Mandei tu comer Aqui ó Vai comer o negócio ali Tá excelente Espaguete tá excelente É desejo de grávida Ela não tem desejo por comer Ela tem desejo por ir nadar E desfilar por aí Desfilando de biquíni Ok né Quem somos nós Para Para julgar Genetão Genetão Isso Vai lá comer em frente à TV Porque aí Além dela comer Ela já se diverte E enche os modificadores Que tem que encher E já vai lá pintar mais pra gente Que eu tô desesperada Pra mudar de casa Porque Aqui não tem espaço Pra neném não Não tem espaço Pra bebê nessa casa Então a gente precisa Urgentemente Mudar Ô Ô Geneta Você não vai entrar Em trabalho de parto Não quero nenhuma Você vai aqui terminar Ay Ela tá em trabalho de parto Ela tá em trabalho de parto Ela tá em trabalho de parto Calma 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 Você vai ter bebê no hospital Vai ter o bebê no hospital Vai mulher Vai mulher Eu já vi que o meu Vocês vão me chamar de João Já vi que vocês vão me chamar de João Já vi Ai meu Deus Primeiro nome é o quê? É menino O nascimento, a vida, o universo E tudo mais lhe esperam Vai ser uma longa jornada, garoto O Janete acaba de dar a luz ao menino O bebê precisa de um nome Meu Deus, que nome que eu vou pôr nele Vamos botar uns nomes aleatórios aqui Antônio, Ângelo, Henrique, Gustavo Luiz, André, Fábio, Osvaldo Frederica, legal Ai, Antônio, Alberto Antônio, André, Anderson, Osmar Ângelo, não sei Que nome eu dou pra ele? Nelson, Celso Francisco, Tomás Gabriel, Arthur, Alberto Ai, gente Diego, Nelson Eu gostei de Frederico, fica Frederiquinho Frederico, Nelson Ai, meu Deus, que nome eu ponho na criança, gente Eu não faço ideia de que nome eu botar nele Roberto, acho que eu vou chamar ele de Ronaldo Ronaldo Queria ver a cara da criança Pra ver que cara que ele tem Frederico é legal Ciro, Francisco Calma, deixa eu pensar Harry, não Tô pensando em nomes de referências que eu tenho Assim, Scott Scott, é legal Vai ser Scott O nome do menino vai ser Scott Pronto, quero nem saber Scott Porque eu gosto de Scott Pilgrim Não pensei duas vezes Oh, pequeno Scott Que lindo, cara Cadê a criança? Onde é que ela tá? Aqui Olha lá, neném ali dentro Oh, meu Deus Renato, peraí, só vamos terminar de pintar esse quadro aqui Cadê o papai? Cadê o papai? Papai, vem cá Papai Você vai pegar aqui o Scott Mermaid Vai dar um... Vai aconchegar ele Scott O nascimento do neném E cara, galera Georgezinho é o primeiro sim da nossa família Mermaid Que vai conseguir conhecer o neto, cara Ela tá muito confiante Por que você tá muito confiante? Porque ela teve um filho e ficou confiante? Ela não tá mais muito confiante Chateada Essa aqui é nova também Essa aqui eu não lembro, não Pequeno Scott está nanando Calma, eu quero mudar ainda hoje, galera Essa aqui a gente vai vender por 7 mil Vamos vender por 7 mil isso aqui A saga da casa A jornada da casa Obra-prima Vender para a galeria de arte Vai vender por 7 mil 9 mil, cacete! Vou mudar Vou mudar de casa Vou mudar de casa Caraca, moleque Mano, que cagada que foi isso? Pera aí Mudaram família, grupo Mano, 9 mil Na cagada, no último momento do episódio A gente vai conseguir se mudar Nada é impossível se você acreditar, senhoras e senhores Nada é impossível se você acreditar Manter imobiliada Vai vender Pera aí, falta 500, cara Porra, falta 500 de dinheiro Falta 500 de dinheiro Mas que merda! Mas que... O que eu posso ver? Eu tenho que pintar mais um quadrinho só Tem que pintar só mais um quadro Para a gente conseguir Falta 500 Não, pera, pera, pera Que agora a gente vai resolver isso daqui A gente vai resolver Que eu vou mudar É no episódio de hoje Para vocês não me chamarem Para de gastar dinheiro Que eu vi Eu vi você aí gastando dinheiro Vamos lá, janetão Vamos pintar qualquer pintura Uma pintura É... Não precisa ser grande Faz uma pintura pequena Que aí a gente já consegue Vender aí o seu rolê Aí pega e vende a pintura por 10 mil Já pensou? Já pensou? Vamos lá É que a pequena é mais rápida de pintar Então ela pintando a pintura pequena Vendendo por mil por aí Ou... Sei lá Vende por 700 Que eu já vou ficar feliz, janetão Então termina de pintar isso Nossa, a casa caiu em nosso pedaço Pequeno Scott não pode... Não pode ficar vivendo isso aqui não Vender para a galeria de arte Olha lá, por 800 é agora Nossa Nunca foi tão apertado Mudar de casa Igual está sendo agora Mas... Conseguimos Conseguimos E eu acho que foi o dinheiro mais rápido Que eu já fiz na história do The Sims, galera Acho que tipo Eu nunca ganhei tanto dinheiro tão rápido assim Vamos lá Vender mobília Ainda vamos mudar Com 63 de dinheirinho Mudando com 63 de dinheirinho Certo? Então é o seguinte, galera Estamos aqui mudando O nosso episódio de The Sims 4 de hoje vai ficando por aqui Se você gostou Não esquece de deixar o seu like Se você gostou mais ainda Compartilhe nas redes sociais Mostra para as amigas Chama o tio, a tia E me diz se você gostou do nome da criança Pequeno Scott Pequeno Scott Olha só 98 de dinheiro, gente E ainda fomos embora da casa sem gastar E olha só como essa casa é bonita, cara Essa casa é muito bonita Ela é muito bonita Olha só Peraí, calma aqui Eu quero colocar para aparecer o telhado Coloca para aparecer o telhado? Não quer Mas tudo bem, galera Dá uma ligada em como é bem construído Isso aqui, ó Sala Eu não faço a mínima ideia de que merda é essa Que é um videogame Meu Deus do céu Aqui a sala Ó Os negócios de pintura da Janetão Sala de Star Tem piano Tem área de maromba Tem aqui, ó Olha isso, Prater O tamanho da pôr do banheiro Caraca, que casa grande Caraca, que casa grande Ó Aqui o quarto do Pequeno Do Pequeno Scott Aqui o banheiro do Pequeno Scott Aqui o quarto de alguém Banheiro de alguém Com o ateliê O quarto da Diva Aqui é o quê? O quarto do Georgezinho E aqui é o quarto da Janetão E do Celso Lindo Espero que então, galera Tive ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Muito obrigada por assistir Um beijo da Loira E eu fui